Olá, o canal do Sertão começou a levar água do Rio São Francisco a moradores atingidos pela seca em Alagoas. A obra do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, está com os primeiros 65 quilômetros concluídos, de um total de 250 quilômetros. Assista agora a reapresentação do discurso da presidenta Dilma Rousseff durante visita às obras em Água Branca, Alagoas. Eu vou quebrar o protocolo e vou começar cumprimentando aqui os trabalhadores que tornaram possível essa obra. Começo por eles, pelo papel que eles têm desempenhado no nosso país, com as suas mãos, com a sua dedicação. Também, quebrando o protocolo, eu queria cumprimentar nesse mês internacional das mulheres, porque o dia já passou, foi sexta-feira, cumprimentar todas as mulheres aqui presentes. A cada uma das mulheres alagoanas, das mulheres brasileiras, eu dirijo o meu cumprimento. E queria também cumprimentar o Cícero de Barros de Sousa, o pequeno agricultor da cidade aqui, de olho d'água, por intermédio de quem eu cumprimento, os agricultores e os trabalhadores da região. Dirigi um cumprimento especial ao grande parceiro, governador do Estado de Alagoas, Teutono Vilhela Filho. Cumprimentar o presidente do Senado Federal, apresado o senador Renan Calheiros. Cumprimentar a prefeita, a nossa prefeita de Água Branca, por intermédio de quem? Cumprimento os prefeitos e as prefeitas da região. Querida Albani Sandes Gomes, meus cumprimentos e agradecimento pela recepção que você está nos dando. Cumprimentar o meu querido e trabalhador, ministro Fernando Bezerra, ministro da Integração. Cumprimentar o general José Elito, do Gabinete de Segurança Institucional. O deputado Fernando Toledo, presidente da Assembleia Legislativa de Alagoas. O desembargador José Carlos Malta Marques, presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas. Dirigir um cumprimento aos dois senadores que têm sistematicamente ajudado o governo federal ao encaminhar, discutir, sugerir projetos do governo. Senador Fernando Collor de Melo e senador Benedito de Lira. Agradecer da mesma forma os deputados federais, Alexandre Toledo, Arthur Lira, Givaldo Carimbão, Maurício Quintela Lessa, Paulão e Renan Filho. Cumprimentar o secretário estadual de Infraestrutura de Alagoas, Marco Antônio. O presidente da Associação dos Municípios Alagoanos, da AMA. Prefeito de Jequiá, Marcelo Beltrão. O presidente Elmo Vaz, da Codevasf. Queria dirigir um cumprimento especial à companheira Débora Nunes, do MST, à presidente da Central Única dos Trabalhadores de Alagoas, à companheira Amélia Fernandes Costa, ao presidente também do Conselho de Administração, da Queiroz Galvão, responsável por essa obra, que muito nos honra com a sua presença, Maurício de Queiroz Galvão. Da mesma forma, o senhor é o Mar Varjão, da OES Engenharia S.A. Queria cumprimentar também as senhoras e os senhores jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas. Senhoras e senhores, eu tive aqui hoje a felicidade de participar de um momento todo especial, um momento em que, como vocês viram, é o sonho de décadas, o sonho de décadas expressos na palavra, lida por nós, lida para nós pelo governador de um grande alagoano, responsável e participante do processo de redemocratização do nosso país, o saudoso Teutônio Villela. Esse sonho, e quando eu cumprimentei o governador pelas palavras que ele leu para nós aqui, ele me disse que ele era um poeta, o velho era um poeta. E, obviamente, todo poeta tem um pouco de profeta. E o que ele profetizou hoje, de forma muito singular e interessante, e são essas as grandes coincidências boas da história, que o seu filho ajudou a realizar. Então, nós estamos aqui, nós estamos aqui inaugurando um trecho, um trecho de 65 quilômetros do canal do Sertão Alagoano. E nós sabemos que o destino dessa água é aquele traçado por ele. Ela sai lá do velho Chico e chega nas torneiras das casas de cada um dos moradores dessa região. Ela sai de lá, sacia a sede do povo dessa região, permite que a mãe dê banho no seu filho, permite que a comida seja feita com uma água de qualidade, permite que um agricultor crie a sua horta, crie o seu rebanho, crie a sua produção. Enfim, essa água é vida. E, por isso, esse é um momento especial para nós. Os que me antecederam já falaram que essa é uma das maiores obras de infraestrutura hídrica aqui do Estado de Alagoas. E é verdade, quando nós vínhamos para cá, dá para ver essa obra, esse canal, serpenteando por todo o sertão. Aí, ele está, agora ele está, está correndo por 65 quilômetros. Mas nós queremos que ele tenha uma extensão maior, porque ele tem de chegar até Arapiraca. que nem novela, que nem novela que tem sempre um próximo capítulo, o ministro Fernando e o governador deixaram um dos capítulos para mim, que é anunciar para vocês que nós vamos agora fazer não só o terceiro trecho, mas o quarto. Isso. Isso mesmo. E vocês podem ter certeza que nós, com esse trecho, vamos chegar a 122 quilômetros. 122 quilômetros com a água correndo desse jeito que vocês estão vendo. E isso significa para o governo federal um bilhão e cem milhões de reais. E nós iremos sistematicamente fazendo mais trechos. Esse agora nós estamos assegurando e garantindo, está já o dinheiro previsto no PAC. E, sem dúvida nenhuma, essa obra, como disse, o governador vai desembestar daqui para frente. Com esse dinheiro, nós vamos fazer mais 45,6 quilômetros do canal do Sertão e vamos realizar obras complementares. Vamos ampliar a estação elevatória, executar a segunda linha de recalque, a implantação dos perímetros de INAP e de Carneiros e a doutora de usos múltiplos, que também vai beneficiar os assentamentos do INCRA. Uma outra boa notícia que eu quero dar aqui hoje, ela deriva também do empenho de um alagoano. O senador Renan Calheiros tem sistematicamente, com os senadores, com os demais senadores, pleiteado por essa obra. E trata-se de pavimentar um único trecho da BR-316 que ainda não está pavimentado. São 49 quilômetros entre Cariê e a divisa com Pernambuco. Nós vamos também, e eu anuncio aqui agora, construir o viaduto no entroncamento da BR-104 e a 316 em Maceió, conhecido como viaduto da PRF. A razão de ser dessas obras é mudar para melhor e assegurar mais oportunidades para as pessoas aqui em Alagoas. O centro do desenvolvimento, o motivo das obras nunca pode ser ela em si. É o que ela traz de benefício para a população que nos importa. Por isso, eu quero dizer para vocês que nós temos todo o interesse, primeiro, de fazer obras como essa, porque obras como essa permitem uma coisa que para nós é extraordinária, que é enfrentar a seca. Nós não temos como impedir que a seca ocorra, mas nós temos como impedir que ela nos atinja. Essa obra é uma obra que vai durar anos e anos a fio e vai permitir que nós possamos enfrentar a seca de forma eficiente. Nós sabemos, e o governo, desde o início do ano passado, soube disso, que nós íamos enfrentar uma grande seca este ano, talvez uma das maiores secas. Nós fizemos, logo no início do ano passado, em março, aliás, em abril, nós fizemos uma reunião com todos os governadores do Nordeste. E naquela ocasião, qual era o motivo mais forte que unia os governadores do Nordeste e o governo federal? É que nós estávamos dispostos a enfrentar essa que mostrava ser uma das maiores secas que já atingiu essa região. E nós, de forma determinada, queríamos diminuir os efeitos dessa seca sobre a população. Então, além de dar continuidade a obras como essa do sertão alagoano, nós fizemos uma outra coisa. Nós criamos um programa para, de forma emergencial, garantir uma melhora de vida para a população do Nordeste. A primeira coisa sempre é olhar como é que ficam as pessoas mais vulneráveis, os pequenos proprietários de terra, os trabalhadores. Mas a seca não olha diferença de ninguém, ela ataca todo mundo. Então, nos dispomos a tomar todas as medidas para enfrentá-la. A primeira medida foi o garantia safra. O garantia safra é uma forma da gente proteger o agricultor. Então, nós antecipamos o garantia safra para todos o Nordeste e aqui, em especial, para Alagoas. O garantia safra dá nove parcelas, de 135 a 140 reais, para o agricultor. Aquele agricultor que não tem o garantia safra, nós demos o bolso-estiagem. O bolso-estiagem, que é 80 reais, também em nove parcelas. Mas tem uma coisa que eu quero contar para vocês. Olhando justamente essa necessidade de proteger, de assegurar que a população mais pobre do Nordeste fosse protegida, nós também criamos, aprofundamos e hoje completamos o combate do Brasil sem miséria. Tanto o Brasil carinhoso, quanto toda essa política do Bolsa Família, que permite que hoje, com orgulho eu diga, todos os cadastrados, os 36 milhões de brasileiros cadastrados no Bolsa Família, todos eles, por cada família, ganham per capita, por pessoa, 70 reais. Assim, uma família com cinco pessoas ganha 350 reais mínimos. Além disso, ganha aqui no Nordeste o bolso-estiagem. Por que isso? Porque o Brasil, para virar uma nação desenvolvida, o Brasil, para, de fato, valorizar a sua maior riqueza, que é não ser um país pequenininho, ser um país de 200 milhões de brasileiros e de brasileiras, ele tem de acabar com a pobreza. Nós temos de transformar o país num grande país de classe média. Daí por que é importante levar água para o agricultor, para o sertão, para as pessoas que até hoje no Brasil ainda são aquelas que mais sofrem. Esse programa, que é um programa de combate estrutural à seca, ele se combina com todos os programas sociais brasileiros, que eu tenho muito orgulho de ter, desde o governo do presidente Lula e agora no meu governo, dando continuidade, aprofundando, ter realizado e encaminhado. E o Bolsa Família se combina, por exemplo, com Minha Casa Minha Vida, que quer levar, não só para a população urbana, mas para a população rural, quer levar a casa própria. Porque o povo desse país tem direito à casa própria. Ele se combina também com toda a política, que eu quero assegurar a vocês, que enquanto estiver seca, nós estaremos ofertando carros-pipa, assegurando milho subsidiado, colocando à disposição da população atingida pela seca, e aí não é só o pequeno proprietário, mas também o comerciante e o industrial que perdeu dinheiro com isso, um programa de financiamento de 2 milhões e meio, 2 bilhões e meio, que já foi liberado 2 bilhões. Eu quero dizer para vocês que o governo federal, enquanto houver seca, vai ficar de olho, vai acompanhar a seca, vai garantir que o Exército Brasileiro tenha recursos para fazer carro-pipa, que as cisternas, as 750 mil cisternas que nós temos de construir até 2014 e que nós já temos dois terços construída. E aqui, em Alagoas, como me disse o governador, se a gente sobrevoa, a gente vê cisterna espalhada. Nós queremos universalizar aqui a cisterna. Nós queremos que todo agricultor tenha onde fazer uma reserva d'água. E aí, eu falo também de uma coisa que, para mim, foi muito comovente, ver no meio do sertão, no meio do sertão, uma unidade de extensão da Universidade Federal de Alagoas. porque a gente combate a seca com muitos instrumentos. Alguns são instrumentos que você atira direto na seca. Outros, você cria condição para que aqui, quando você planta uma universidade e escolas públicas, técnicas, no meio do sertão, nós estamos criando a capacidade de homens e mulheres também para combater a seca. Eu quero dizer para vocês que nós temos por obrigação ter um outro programa, que eu, agora, a partir de agora, nós vamos começar a formular e a formatar ele. E eu vou dizer para vocês algumas coisas que vai ter nesse programa. nós temos de nos preparar para, depois que a seca passar, garantir que todas as conquistas que nós conseguimos juntos garantir para Alagoas e para o Nordeste, não se percam e não volte atrás. E aí é um programa de retomada. É um programa para, quando a seca passar, não basta chover, porque a gente vai ter de recuperar o rebanho, o rebanho de bode e de cabra, o rebanho bovino. nós temos de recuperar as galinhas. O governo federal está atento a isso. Só não posso recuperar o rebanho ainda quando tem seca, senão vão morrer outra vez. Mas eu quero assegurar o agricultor, ao pequeno proprietário, aquele que teve a sua cabrinha morta, o seu bodinho, o seu boizinho. Eu quero assegurar que o governo federal vai recompor isto. Quero assegurar também, nós tínhamos iniciado um programa de sementes. Nós tínhamos, através da Embrapa, selecionado as melhores sementes e distribuí, começado a distribuição. A seca nos pegou distribuindo. Perdemos as sementes. Queremos dizer para vocês que nós somos teimosos. Nós vamos teimar e vamos tornar a distribuir sementes. Agora, nós também aprendemos. Então, o governo federal vai procurar um programa de silagem, ou seja, de construção de alimentos, de forragem para as criações. Nós vamos ser capazes de enfrentar a seca aqui no Nordeste, garantindo ao Nordeste as mesmas oportunidades que tem no Sul e no Sudeste. As mesmas. As mesmas oportunidades na área da educação universitária, na área da formação técnica e profissional. Nós temos de garantir também acesso a tudo que há de mais moderno na área da agricultura. E eu quero dizer para vocês mais uma coisa. O nosso país e a nossa economia é uma economia forte. Mas nós temos, como quando você tem, você conseguiu lá comprar a sua casa, todo mundo quer dar uma melhoradinha nela. Nós temos de querer melhorar o nosso país. Por isso, que ao longo dos últimos anos, desde metade de 2011, nós tomamos uma série de medidas. Nós diminuímos a taxa de juros. Nós fomos lá e muito felizes porque esse país é um país que nada contra a corrente internacional. E esse país hoje é um país com a menor taxa de desemprego da sua história. Esse país que cria 15 milhões, criou nos últimos 10 anos 15 milhões de empregos com carteira assinada. Ele precisa de ter também diminuição do imposto. Por isso que eu enunciei sexta-feira, no Dia Internacional da Mulher, a redução de todos os impostos da cesta básica. Por quê? Porque a redução dos impostos da cesta básica é boa, é muito boa. Por que diminui a inflação? Por que melhora a renda do assalariado, do trabalhador e de qualquer brasileiro? Porque permite que ele compre o mesmo produto por um preço menor. Aliás, nós desoneramos a parte mais, vamos dizer, mais custosa, porque essa desoneração custou em torno de 7 bilhões e 300 milhões. Foi desonerar a carne, porque nós achamos que o brasileiro, a cesta básica do brasileiro tem de ter carne. Nós achamos que essa cesta básica, ela é crucial. Quanto mais barata ela for, melhor para o Brasil. E o Brasil está tomando uma série de medidas, o governo federal, para melhorar as condições de produção, porque nós queremos que o Brasil cresça. E eu quero assegurar a vocês que o Brasil vai crescer. Mas não vai crescer porque nós achamos bonito falar que o PIB cresceu. Vai crescer porque isso é essencial para a melhoria de vida de cada brasileiro, de cada brasileira. Sobretudo, para assegurar que os jovens e as crianças desse país tenham um futuro muito melhor do que nós tivemos. Tenham um presente e um futuro melhor que o nosso. Eu sempre digo que o Brasil hoje é um país que pode olhar de igual para igual com qualquer país do mundo. O presidente Lula dizia isso e eu repito da mesma forma. Nós estamos no nosso caminho. O caminho foi aquele que nós escolhemos, que nós vamos trilhar com os nossos pés e que nós vamos fazer para a nossa população. Porque nós todos sabemos que esse país é composto por homens e mulheres com capacidade de trabalho, com capacidade de empreender e mais do que nunca nessa região que eu estou. Aqui nós temos mulheres e homens nordestinos que resistem ao sertão. Um país que tem um povo com a capacidade de resistir ao sertão, nós tendo água, oportunidades, universidades, escolas, rodovias, portos, nós somos um país invencível. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Um abraço a cada um dos alagoanos, a cada uma das alagoanas. E para as mulheres, eu queria desejar um feliz mês do Dia Internacional da Mulher. Você assistiu a reapresentação do discurso da presidenta Dilma Rousseff durante visita ao canal do Sertão, em Água Branca, Alagoas. A obra do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, começou a levar água do Rio São Francisco a moradores que todos os anos são atingidos pela seca. Os primeiros 65 quilômetros do canal estão em operação desde janeiro. E quando estiver concluído, o canal do Sertão terá 250 quilômetros de extensão e vai alcançar 42 municípios. O empreendimento já recebeu investimentos da ordem de R$ 1 bilhão. 90% são recursos da União. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal é a TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal é a TV do Governo Federal.